Se eu me quebrar Então me leve agora Não que eu não faça e você não for Me leve agora As dúvidas já não se focam mais Fotos rasgadas, malditas lembranças Depois do fim, secar as lágrimas Seja assim, são águas passadas Então me leve agora Não que eu não faça e você não for Me leve agora Me leve agora Não que eu não faça e você não for Me leve agora